Bom, senhores, vou iniciar o discurso cumprimentando a todos os presentes, todos os vereadores, a mesa aqui, quem nos preside, o público presente, pessoas que acompanham o nosso trabalho pelas redes sociais e pelos demais meios de comunicação. Vou iniciar parabenizando e cumprimentando o nosso novo governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia tem uma carreira política belíssima, a qual inspira muitos políticos da nossa região e chegou no mais alto patamar do nosso Estado. Rodrigo, que Deus te abençoe, lhe dê muita força e sabedoria neste momento e com certeza nesse período, até o término do ano, você será e fará o melhor governo da história do nosso Estado. Parabéns, Deus te acompanhe e conte muito com este vereador. Cumprimentar o nosso governador, gente, nosso governador de São Paulo, tivemos juntos aqui, alguns vereadores que estiveram lá conosco, na entrega das viaturas para a nossa Polícia Militar, cumprimentar a todos que estiveram lá presentes, num belíssimo evento e que reforça a Polícia Militar do nosso Estado, mostrando a capacidade de investimento e cada dia mais Polícia Essa, que tem que ser valorizada e tem que ser cada vez mais engrandecida pelo trabalho que ela faz. Bom, vamos mudar um pouco o assunto aqui então? Vamos falar de uma coisa que eu também sou apaixonado, que todo mundo aqui acha que gosta um pouco ou não? Não, Rodrigo não, do futebol, gente, vamos falar do futebol, palmeirenses e são paulinos aqui nos proporcionaram uma belíssima final neste domingo, mas por que que eu vou destacar o futebol? Porque o futebol é apaixonante, é viciante mesmo, senhores, quem começa a acompanhar, quem começa a frequentar não consegue parar, por quê? Se no início da final o Palmeiras era o grande favorito, que tinha tudo para levar o título de forma até mais fácil. Após o primeiro jogo, São Paulo mostrou que não, colocando todos os palmeirenses até um pouco mais em silêncio, a gente via nas redes sociais que os palmeirenses estavam um pouco ansiosos para esse jogo. No domingo reverteu-se tudo, Palmeiras fez uma belíssima partida, conseguiu estragar-se campeão paulista. Eu que sou santista, parabenizei o esporte, acompanhei o jogo, infelizmente meu time não foi campeão este ano, mas temos vários canecos na história, viu, vereadora dela. Temos muito comemorar o Santos, que é o maior time do Brasil em história, em conhecimento do nosso mundo, tem essa felicidade em falar. Mudando o assunto novamente, agora eu vou parabenizar a Secretaria de Trânsito, Secretaria de Trânsito, que inventou uma nova modalidade, calma senhores, calma, ela inventou uma nova modalidade, Júnior, de semáforo, viu, vereadora Karina? Ela inventou uma nova, como que funciona esse semáforo? É o semáforo fantasma. Ele vai lá, ele coloca o poste, coloca o braço e coloca, aqui será instalado um semáforo. E daqui um ano, talvez, aquele semáforo comece a funcionar. E os que têm, já não estão nem funcionando direito. Então, eu, como morador da região norte, venho aqui, secretário, vamos andar a região norte lá, vamos subir a avenida do Linhão, que o senhor sabe onde eu estou falando, e coloca aquele semáforo para funcionar, que a população está precisando urgentemente daquilo. Aquilo aí não vai ficar só um poste, só um pilar, não, porque se fosse para radar, eu tenho certeza que já tinha colocado para funcionar. Então, coloca aquele semáforo para funcionar, porque aquele tem entroncamento, tem escola, tem o anel viário que está ali embaixo, aquela rotatória que é vergonhosa, está necessitando de melhorias urgentemente. E fica aí, a gente pedindo, vai fazer, pede, faz, vai lá, coloca um poste, a gente vem, agradece, fala. E já tem 20 dias que aquele poste está ali. Espero que a gente possa ainda anunciar o semáforo. Olha que ponto chegamos. Um vereador da nossa cidade, São José do Rio Preto, praticamente meio milhão de habitantes, tem que comemorar a instalação de um semáforo. Mas pode ter certeza que assim que ele estiver funcionando, virei agradecer. Da mesma forma que estou vindo aqui cobrar publicamente a Secretaria de Trânsito, para que tire a bunda da cadeira e comece a rodar a nossa cidade, que está precisando urgentemente. Muito obrigado a todos os vereadores, uma ótima sessão e que Deus nos abençoe.